O alagamento na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, ocorrido há cerca de três meses, foi pauta da reunião da Comissão de Turismo. Dois parlamentares, Paulinho e João Amin, solicitaram a realização de uma audiência pública para discutir sobre os impactos ambientais causados na região. O presidente da comissão, deputado Ivan Nats, colocou os pedidos em votação e também informou que a Câmara de Vereadores da capital tem a intenção de realizar um debate em conjunto sobre o tema. Entendo que é salutar que a gente faça audiência conjunta com câmaras de vereadores quando se trata de temas paralelos. A Assembleia, através da Comissão de Turismo e Ambiente, tem o papel constitucional de proteger as políticas ambientais do Estado. E como o ato, ou seja, a questão ambiental aqui, diretamente de uma cidade, obviamente que essa cidade tem interesse em participar do debate. Acho que é um tema extremamente relevante, realmente nós precisamos discutir essa questão, mas eu acho que é mais efetivo e um resultado mais concreto se nós tivermos também a parceria e tivermos também a Câmara de Vereadores, que já tomou algumas medidas com relação a isso também. Junto com a gente, discutindo o tema e buscando soluções para esse problema. A Comissão de Turismo também aprovou a realização de outra audiência pública para discutir sobre problemas relatados pela comunidade envolvendo o Parque Nacional Serra do Itajaí. Nós recebemos da Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa o ofício de diversos moradores que estão sendo afetados pela criação do Parque Nacional Serra do Itajaí. São diversas famílias de Indaial, Timbó, Blumenau, Brusque, Botuverá e todo o rodeio aqui de toda a região de Blumenau que foram atingidos com a criação do Parque Nacional da Serra do Itajaí e que não foram devidamente indenizados. A data da audiência pública ainda será definida. Esse ofício chegou relatado por diversos moradores dos municípios, razão pela qual eu entendo salutar a realização da audiência pública para tratar do tema em que vão participar representantes da União, de seus diversos setores e representantes também do governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto